Música Dezenas de pessoas chegaram cedo ao Parque da Jaiara em Anápolis. Quem participou do evento teve acesso a diversos serviços gratuitos dos nossos parceiros, como a Unievangélica. Estamos aqui ofertando atendimentos na área médica, oftalmológica, fisioterapia, estética, direito, odontologia, na área da medicina veterinária. Então, tudo isso está aqui disponível para o público do Balanço Geral. A Só Trigo marcou presença. Está bem animada aqui, já teve dança, já teve distribuição de brindes, bastante salgadinho, galera animada. Em cima do palco, Débora Lira e o Tiãozinho animaram o público. E o nosso apresentador, Oloares Ferreira, gosta de estar no meio do povo. No rosto dele, deu para perceber a alegria de apresentar o Balanço Geral nos bairros nesta retomada. É isso aí, Anápolis! Boa tarde para vocês aqui no Parque da Jaiara. A Prefeitura de Anápolis deu início ao projeto Vem Faz, que leva dezenas de serviços gratuitos à população anapolina. Nós temos equipes aí da Secretaria de Obras, fazendo tapa-buraco, limpeza de bueiro, pinturas de meio-fio, equipe do meio ambiente. Então, nós estamos ofertando vários serviços para toda a população. E quero agradecer aqui a todos os servidores da Prefeitura de Anápolis, que tornou possível a realização desse evento. Ofertando os serviços, as crianças brincando, a cultura, o social com o cras, os voluntários de coração. Então, uma alegria muito grande estar recebendo vocês da Record e levando para todo o Estado as imagens dessa grande festa aqui na cidade de Anápolis. O repórter Marcos Guimarães mostrou como funciona o serviço de castração de pets da Prefeitura. As pessoas que têm interesse em promover a castração dos seus animais, eles devem procurar o Centro de Assistência Social, o CRAS, ou a Secretaria de Integração Social para fazer um cadastro prévio. E nesse cadastro, nós entramos em contato para trazer o seu animal no dia e realizar a castração dele nesse momento. E para garantir a segurança de todo mundo, o Grupo Tectron marcou presença no BG nos bairros. Todos estavam ansiosos por essa retomada. O público, a Record proporcionou aqui muita coisa boa e não é diferente com a Tectron. Estamos aqui para proporcionar um ambiente seguro, com a Tectron segurança, também a limpeza. A Irmão Soares participou da festa com o caminhão de prêmios. Comprar do Irmão Soares é uma facilidade, coisa que o Sr. Irmão Soares faz e tem. Olha para você ver, 18 vezes nos cartões, sem juros. O Sr. Irmão Soares faz. 12 lojas, uma sempre perto de você. Melhor entrega do Centro-Oeste, a gente entrega no dia seguinte. Segundo o marketing da BMQ, estar perto do povo é uma alegria só. Estou muito feliz, a BMQ está muito feliz e contente por estar de volta ao Balanço Geral. E esperando sempre continuar com vocês aqui nessa parceria, é incrível. E tudo se faz com amor ao próximo. Então, o programa Voluntários de Coração marcou presença no Vem e Faz. O Voluntários de Coração faz essa ponte de pessoas que querem doar. Às vezes eles querem doar, mas não sabem para onde tem que chegar essa doação. E aí o Voluntários entra para fazer essa ponte de quem quer doar e quem precisa receber essa doação, no caso as famílias. Sempre privilegio o social, esporte e cultura, que é a secretaria que a gente está à frente. Mas o Voluntários de Coração, juntamente com o Vem e Faz, tem feito um trabalho brilhante. Imagina participar do beijê nos bairros e concorrer a um ano de compras grátis no Tatico. Bom demais! Imagina só todo mês você ir lá no supermercado comprar tudo que você quiser. Olha, é um presente, é um prêmio que realmente faz a diferença na vida de uma família. E em festa boa que se preze, não pode faltar música boa. E nesta edição teve muita música para animar o povão de Anápolis. Passaram pelo palco a dupla Eder e Emerson. Eu trabalho pra beber cerveja, tô curtindo é na bagaceira. Só fizeram honro e confusão, ver dinheiro pra comprar litrão. Thalia e Thaleia botaram todo mundo pra dançar. Achou que eu ia ligar pra você, que era só eu beber. E eu não ia aguentar a pressão. E o público estava esperando era o início dos sorteios dos superprêmios. O primeiro foi o caminhão de prêmios da Irmão Soares. Os sorteios foram auditados pelos fiscais do PROCUM Anápolis. Nosso diretor executivo, José Alferrão, vai contar agora quem é que faturou o caminhão de prêmios da Irmão Soares. É a Rosilene Pires de Moraes. Ela é diarista e mora de aluguel. Agora já faz planos com o presente que ganhou. Estou pedindo a Deus, eu comprei um lote. Deus vai ajudar, não estou tendo dinheiro, mas Deus vai ajudar que eu consigo comprar. Agora que eu ganhei o material, Deus vai ajudar muito mais. A Bem Me Quer presenteou com um enxoval dos sonhos. Dona Ana dos Passos ficou feliz da vida. Eu estava precisando me trocar, eu queria trocar, mas graças a Deus agora eu vou trocar. Fiquei muito feliz. O sorteio da Bolsa de Estudos EAD da Univangélica foi acompanhado pelo diretor executivo da Record TV Goiás, José Alferreira, do diretor comercial Dário Valentino e também do prefeito de Anápolis, Roberto Naves e da primeira-dama, Vivian Naves. A ganhadora é Maria Reis Matheus, do Adriana Parque. Emocionada, a Dona Maria vai presentear a bisneta com a bolsa. Aí eu estava ali na cadeira e falei, quem sabe se não é a Evelyn que vai ganhar essa bolsa. Porque Deus prometeu uma bolsa para ela. Sério? Oi. Mas a adolescente ainda está no oitavo ano e sabe o que aconteceu? Então nós vamos prorrogar esse período de utilização da bolsa até ela concluir o ensino médio. Olha que legal. Então, ó, faz o seguinte, continue estudando firme, a sua bolsa está garantida. Quando você terminar o ensino médio, a Univangélica vai oferecer essa faculdade para você, tá bom? O quarto e último prêmio do dia foi um ano de compras grátis no Tatico. E quem levou? Roseli Alves dos Santos. Roseli Alves dos Santos, é você? Olha, Roseli Alves dos Santos, traz o documento, viu? Traz o documento. Dona Roseli nem estava acreditando. Muita emoção, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui participando. E não tem nem palavras para dizer o tanto que eu estou feliz mesmo. Ah, e teve mais música com Sabrina Monteiro. Eu não vou mais sair para beber escudido. Os seus amigos estão falando aqui comigo. A rodada de show de três por dez está garantido. Achou barato, paga um prejuízo. Denis Henrique. E vem pra minha casa, que hoje tem festinha. Aí você já sabe, vai ser love doido a noite todinha. Igor e Wallace. Mas quando chega em casa, vê a recompensa. Os bagunceiros no seu pé te pedem versar. Por essas pessoinhas tão pequenas. Os anapolinos Vinícius e Venâncio também soltaram a voz no palco do BG nos bairros. Se me ver com mulher feia, pode crer que eu estou doente. Se me ver de carro velho, só corre. É acidente. Se me ver comendo fruto, eu já plantei a semente. Essa edição em Anápolis marca o retorno dos eventos da Record TV Goiás junto ao público. E fique ligado que em breve tem mais balanço em geral nos bairros. E se Deus quiser daqui pra frente, a gente vai poder retomar os eventos, retomar as festas e tudo mais. Nós vamos ficar sentados aqui. Vocês podem ficar aqui e nós vamos encerrar ouvindo Eder e Emerson. Pessoal, um beijo pra vocês. Queim todo com Deus. Deus, obrigado por tudo. Tchau, até a próxima. Eder e Emerson cantando pra você. Já não sei viver longe de você. Percação no juízo, chego até chorar ou enlouquecer. E o meu coração só sabe te amar.